A Bela, cuidado, não corre, Bela! Ajuda! Ajuda! Ela parou! Ela parou? Ah, não, ela tá continuando indo. Eu não acredito. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Nossa chance. Estamos presos no telhado. O que que a gente vai fazer agora? Gente, eu tô com muito medo. Eu tô afavorada, Bela. Eu vou tentar me acalmar pra poder explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Nós fomos dormir no sótão e a gente passou a noite aqui. E amanheceu... Cuidado, segura com as duas mãos a parede, Bela. Cuidado. Ai, a gente tava se preparando pra poder descer, pra poder voltar pra dentro de casa quando a gente viu que nós estamos presos aqui. Gente, deixa eu tentar explicar. Ai, meu Deus, eu tô... Olha aqui, nossa... Mamãe, segura. Cuidado com essa câmera. Olha só, a gente tá aqui, que é o nosso telhado. Que são as antenas. Gente, deixa eu tentar explicar pra vocês. A gente, pra subir por esse telhado, a gente só tem uma forma. Que é uma escada que fica ali, que vocês sempre veem quando a gente... que a gente sempre mostra pra vocês. Só que a escada, ela tá ali escondida por algum motivo. Olha, eu não tô vendo essa escada. A senhora tem certeza que tá aí, mamãe? Eu tô vendo, gente. Comenta, comenta se vocês estão vendo a escada. A gente tem que falar pro seu pai o que a gente vai fazer agora. Eu acho que ele fica ali um pouco mais... Bela, Bela, Bela. Será que foi aquele homem do sótão que tirou essa escada pra gente ficar preso? Não tem como. Por que ele faz isso? Será que ele quer se vingar? Será que ele acha que a casa é dele? o que que tá acontecendo, Bela? Calma, calma. Vamos se acalmar, porque a gente tá muito alto, a gente não pode ficar caindo. É, a gente tem que ir pro canto mais seguro. Aqui é muito perigoso. Vamos pro canto mais seguro e a gente tenta pensar no que que tá acontecendo. A gente tem que falar pro seu pai, pro seu irmão. Papai, você não vai acreditar, gente. A escada cai. Marcos, a escada saiu dali. Como que a escada saiu? A escada tem pé, mas não... Não, Marcos, não tem... Não, é brincadeira. Olha no telhado. A escada, deixa eu te... A escada, que a gente sobe. Como pode a escada cair, saiu? Cuidado, Mago, cuidado. Gente, eu não sei. A gente jogou tudo que tava ali. O chão tá muito quente. A gente hoje tá muito quente. A gente vai esconder dentro do sótão. A gente vai esconder dentro do sótão. A gente não escalou, Bela. Mas a gente tem que tentar entender o que que tá acontecendo. Tem um milhão de família, todo mundo aqui dentro. A escada sumiu mesmo. A escada sumiu. Marcos não sumiu. Ela tá deitada. Alguém tirou. Eu consegui botar, assim, a câmera com o tripé. E eu vi que bem longe que ela tá deitada. Alguém tirou a escada, Marcos. Como é que a gente vai fazer agora? Não tem outra forma de sair daqui. O que que a gente vai fazer? Calma, calma. A gente tem que resfriar. A gente tem que se acalmar. E nós temos que tentar pensar uma solução lógica de como que a gente vai resolver isso. Sabe por quê, mamãe? Porque a gente tá preso aqui de vez. Não tem como sair. E se a gente ficar sem comida, sem água, isso tá muito sério. Mago, você tá bem. Filho, ela vai ficar doido. Entra aí, entra, entra. Ai, gente, eu não acredito. A gente já jogou tudo. A gente não tem mais nada. A gente não tem água, gente. Não tem nada aqui. A gente já tá indo embora. Eu não tô acreditando nisso. Gente, gente, vamos com mais. Marcos, sério. Será que foi a pessoa que fez essa coisa aqui, esse quarto? Mamãe, só pode ter sido. Quem mais faria isso? Quem mais deixaria a gente presa em cima do nosso telhado sem nenhuma forma de descer? Eu não tô acreditando. Não chora, filho. Vai dar tudo certo. E agora? A gente já tá preso no alto do nosso telhado. Será que isso daqui dá pra fazer uma corda? É uma boa ideia. Será que dá pra fazer uma corda? Mas, gente, isso é perigoso demais. Vocês estão ficando doidos. Como é que a gente vai descer com uma corda e se a gente cair, a gente cai no chão? É muito alto porque a casa é muito alta. É muito perigoso. Nossa casa é uma das mais altas do condomínio. Isso é muito sério. A gente pode se machucar de verdade. Não, a gente tem que pagar muito cuidado. Calma, filho. Vai dar tudo certo. Ai, eu tô nervosa. Mamãe, eu tô nervosa de verdade. Eu não sei o que a gente possa fazer, Bela. Será? O que será que... Será que é o homem? Será que é uma mulher? O que será que essa pessoa tem com a gente? Mas, com certeza, tem que ser alguém porque a escada não... A escada não sai sozinha. Isso é uma certeza. E outra coisa, você vê que ela não caiu porque ela não tava... Tipo, com o vento caiu. Ela tava deitadinha no cantinho. Alguém fez isso de propósito, então. Alguém pode estar dentro da nossa casa agora. Será que a gente agora tá preso no solto e ele tá na nossa casa? Mamãe, eu tenho uma teoria. Qual é a teoria? Eu acho que isso pode ser a vingança. Porque, olha, vamos pensar no que a gente já sabe. A gente sabe que tinha alguém morando... Assim, a gente tava com... Tava achando que tinha alguém morando aqui dentro porque tava com um quarto dentro do nosso próprio sótão. E é verdade. Então, será que alguém tava morando aqui dentro nos cinco anos que a gente tava nos Estados Unidos? Aí a gente voltou, a gente destruiu o quarto. Claro, a gente não vai deixar uma pessoa estranha ficar morando na nossa casa. E agora ele quer se vingar? Será que é isso? Será? Será que ele quer aprender a gente aqui em cima e ficar com a casa só pra ele? Mas como é que a gente vai viver aqui em cima? Não tem nada, gente. Não, a gente não tem comida. É um sótão sem nada, sem nada, sem nada. A gente jogou lençol, a gente jogou toalha, a gente jogou chinela, a gente tá descalço. Tá bem quente. Tá bem quente. Só o papai bagunça que tá calçado. A gente não tem... Aqui, é até um erro dessa construção, viu, Marcos? A gente não tem outra forma de descer nem de subir se não for por aquela escada. Não tem outra forma. A única solução que acho que dá pra gente fazer é a gente ir realmente pro telhado e gritar por ajuda. Boa ideia, porque passa o pessoal... O telefone. Liga pra... O telefone, mas o público pode esquecer. Liga pra alguém, liga pra alguém. Liga pra alguém que tá morando aqui. Não, 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 não. Liga. Tenta, tenta, tenta. Foi pra carregar, Bela. Foi pra carregar, tem um fio... Não tem carregador. Jogou tudo lá pra baixo. Tu jogou o carregador também? Não tá dentro dessa bolsa? Tem certeza? Não, não tá aqui dentro. Abre aqui, deixa eu ver. Eu tenho certeza que tá aí dentro desse carregador. Bela, porque tu jogou o carregador, Bela. Eu não acredito. Não tem nada aqui dentro. Só era pra poder levar a câmera e o tripé e o meu celular. Eu não acredito nisso. E esse fio aqui é de quê? É da energia daqui. Eu não acredito, gente. E agora? Não, eu acho que a única solução Magu, não chora. Vai dar tudo certo. Eu acho que a gente pode ir lá pra rua e quando passa alguém, a gente grita e pega ela a subir. É, é uma ação de passar. A gente não tem mais nenhuma... Bora subir no telhado e aí, enquanto a gente só liga, a gente... Ah, ajuda! E se ninguém escutar a gente, o que a gente vai fazer se ninguém ouvir a gente? A gente tá no alto de um telhado muito alto. Calma, minha senhora. Eu sei que a senhora tá nervosa, mas a gente tem que tentar se manter calmo senão a gente não vai conseguir encontrar uma solução. Eu acho que dá. A gente gritando todo mundo. Tem que gritar todo mundo muito alto ao mesmo tempo e tem que torcer que alguém... Eu vou brigar aqui na cabelo que tá muito, gente. Vocês não estão com calor, não. Eu tô sufocada de calor. Eu tô com o... É que aqui tá muito abafado. Olha o papai, ela tá suando todinha. Então a gente tem que... Não, e o Marcos passou a noite suando. Gente, tá tão quente. Tá muito, muito quente. Eu não tô acreditando por que alguém tá ali fazendo isso com a gente. Por quê? Vamos. Bora subir. Eu vou... Eu vou na canneada. Não, eu acho que todo mundo... Eu acho que só dá certo se todo mundo foi, todo mundo pedir ajuda. Cuidado, Bela, cuidado. Ai, você firmeu, Bela. Gente, a Bela agora tá indo subir no telhado. Pode ficar aqui em cima pra subir? Não, aqui não pode não. Não pode, porque aí você pode se cortar. E aqui é mole. Minha vez. Pronto, subir. Vai, mamãe. Boa, Mago, boa. Cuidado. Vai, mamãe, com cuidado. Nossa, o Mago se machucou. Ai, eu não acredito. Calma, Mago, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir sair daqui. Amor, me ajuda. Deixa eu ver. Não tô conseguindo ver direito por causa de toda essa luz. Ai, Mago, ele ralou muito. Não acredito. Cuidado, papai, cuidado. Filho, você é nessa ponta. Tu tá muito na ponta. Bora, porra lá e gritar por ajuda. Calma, calma, gente. Calma, calma. Antes de sair gritando, a gente tem que pensar. A gente vai só simplesmente sair gritando. Vamos checar de novo, mamãe. Eu não tô acreditando nisso. Como, como... Não tô entendendo como que seja possível que realmente tenha tirado nossa escada. É que eu não consegui ver ainda, gente. Quem viu foi a mamãe. Deixa eu tentar ver direito. Eu só não vi a escada. Eu não vi ela em nenhum outro lugar. Olha, ela deveria estar bem aqui. A gente não tá ali mesmo. Não tem nada. Não tá. E olha, Bela, mostra o redor da casa. Não tem outra forma. A gente tem que procurar a piscina. Não tem ninguém na piscina. Cuidado, hein, Anja. Não tem como deixar aqui, gente. Cuidado. A Bela tá com tripé, por isso que ela tá mostrando. Ela tá bem longe. A gente dá medo. Aqui é muito... Aqui é muito, muito, muito alto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente tá comparado com as outras casas. Sério. Aqui tá muito, muito, muito alto. Cuidado. Eu não acredito... Tá com medo, né, filha? Mago, cuidado, Mago, cuidado. Por favor, não chega, Mago, pelo amor de Deus. Não chega muito perto. Gente, o que a gente vai fazer agora? A gente não acredita nisso. O Mago tá aqui já sentado. Filho, o melhor lugar é você ficar aí mesmo. É o mais seguro. Ele tá com medo de ficar na ponta, gente. Ele tá muito medo. Tá ventando muito hoje. Hoje tá ventando demais. Aí como tá quente aqui. Nossa. Gente, olha, só não tem ninguém na rua. Marcos, grita aí. Chama alguém. Não, tá muito quente. Alguém ajuda. Cuidado, não sai desse... Ajuda! Alguém tá escutando, gente. A gente tá preso aqui no telhado. Eu não acredito nisso. Alguém na piscina. Alguém? Cuidado, mamãe. Ai, que calor, tá muito quente. Alguém ajuda. Amor, sai daí. Eu tô com medo de você nesse canto. Não, não, não. Sai daí. Alguém ajuda. Alguém tá me ouvindo. Alguém, qualquer pessoa. Me ajuda. Um carro. Ei. Ei. Ajuda. Ei. Não, o carro. O carro passou. Ajuda. Alguém. Qualquer pessoa. Eu não acredito nisso. Não pula. Não pula. Olha, tem uma pessoa bem ali. Vocês estão conseguindo ver. Tem uma pessoa da mudança ali, ó. Olha, gente. Pessoal da mudança. Será que alguém escuta? Eu acho que eles ficam com música. Eles sempre ficam com música. É muito longe. Tem um lá na quadra, ó. Olha, deixa eu tentar dar zoom. Gente, é porque parece... Mas é muito longe. Moço. Ele não vê. Eu não acredito nisso. A gente não pode dizer, gente. Tem que continuar gritando. A gente... Alguém tem que... Em algum momento alguém tem que vir ajudar a gente. Não é possível. O que a gente vai fazer agora? O condomínio tá vazio. O que a gente faz? Tem só um pouco da construção ali. Ai, o chão tá muito quente, gente. Tá muito quente. Gente, olha aqui. Não tem outro canto que a gente consiga descer. Não tem. Ajuda alguém. Qualquer pessoa... Ajuda! 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 Moça! A moça passou. Moça, eu acho que ela viu. Moça! Eu acho que ela... Cuidado, não corre, Bela. Ajuda! Ajuda! Ela parou! Ela parou? A não, ela tá continuando indo. Eu não acredito. Ai, não, não. Não, 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 moça, volta. Nossa, chance. Tu acha que ela ouviu? Tu acha que ela ouviu? Ai, como tá quente o chão, gente. Ai, tá queimando muito. A gente tá muito quente. Ela tá voltando. Ela tá voltando? Ai, meu Deus! Moça, não acredito. Mas ela voltou. Ela tá voltando. Era uma mulher, não era? Era uma mulher, não era? Moça, aqui! Aqui, ajuda! Aqui! Moça! Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ei! Ei! Ajuda! Eu acho que ela já viu, gente. Eu acho que ela... Moça, aqui, aqui. Ela mesmo. Aqui, moça. Vem cá, moça, aqui. Vem cá! Moça, ai, meu Deus! Vem cá, moça! Ai, eu não acredito que ela viu. Ela tá vindo, eu acho que ela tá vindo. Ela tá vindo salvar. Eu não acredito. Vamos aqui por esse lado, que é a frente da casa. A gente tem que mostrar pra ela. Vamos ajudar. Ei, moça! Moça, por favor, moça! Cuidado, cuidado com essa... Moça, moça, entra aqui! A gente tá preso no telhado. Cadê a moça? Mas a gente tá preso também não conhece a senhora, não! Moça, entre aí, entre, por favor, ajude! A moça tá com medo de ajudar a gente, porque a gente é doido. Realmente, né? Nessa situação, eu nem culpo ela. Moça, prometo, nada ruim vai acontecer, é só a senhora nos ajudar. Essa porra tá fechada. É só empurrar, porra! Tá destrancada, tá destrancada! Moça, por favor, moça! Acho que é cachorro! Eu não vou, não! Não, moça! Ele não morde, não, ele é pequenininho! Eu prometo! Olha, é rapidinho, ó! A gente tem uma escada, é só a senhora colocar aqui pra gente conseguir descer! Moça, ele não morde, não! Ele é pequeno, ele é gentil! É, não? O cachorro não vai lhe morder, não, tá perguntando se o cachorro vai morder. Morde, não, morde, não! Moça, eu nem sei pra onde é que ela vai! É só ir reto, é só ir reto, é só ir reto! Sobe a escada e vai numa sala de TV! A senhora sobe pro andar de cima, aí tem uma janela grande! Será que ela tá vinda? Será que ela vai entrar? Ai, moça, será que essa moça... Essa moça tá meio estranha, né? É, ela tá... Não, mas pelo menos ela tá levando no certo caso. Ela tá tentando, porque qualquer pessoa ia ficar com medo. É, realmente... Bora descer ali! Bora descer pra lá, descer pra lá! A gente em cima do telhado, mãe, filha, estilos... A família tá desmando no telhado? Eu entendo a preocupação dela. Será que ela... Gente, é aqui que dá pra colocar... É o único canto... Ela só ia entrar, ela nem... Ela nem esperava pra poder ver pra onde é que era. Será que ela vai encontrar? Gente, aqui é o único canto que dá pra colocar a escada, porque tem esse batente aqui, tá vendo? Mas, mamãe... Será que ela consegue? Mamãe, agora eu quero... Eu tô mais calma que a gente vai conseguir sair se tudo der certo, se ela conseguir realmente nos ajudar. Será que ela vai encontrar essa janela, hein? Vê se vocês veem ela, pra gente poder... Vê aí, porque a gente não... Como é que ela vai... Saber que é aqui, né? É, porque aqui é meio escondido. Vou começar a gritar de novo, tá? Eu não sei que... Será que ela vai achar e agora? Eu não sei como é que a gente faz. Olha, o Zip tá latindo, o Zip tá latindo. Ai, não, não conseguiu entrar. O Zip sempre bate quando alguém entra. Gente, ela entrou, o cachorro tá latindo. Cuidado, Bela, cuidado, Mago. Vai dar tudo certo, gente. Mas eu não acredito. Moça aqui, moça, moça, moça aqui. Cuidado, moça. Moça, aqui em cima, aqui. Aqui. Moça, por favor, moça, a gente... Moça, deixa eu lhe falar uma coisa. Alguém tirou a nossa escada pra descer. Tem uma escada aí, ó, aí, ó, que eu vi. Deveria ter uma escada. Então, pronto, assim... Ô, moça, por favor, coloca essa escada aí, nos ajude. Por favor, que a gente não tem como descer daqui. Eu nem acredito. Desculpa ter atrapalhado o seu caminho. Olha, só a cena, qual que é a escada? Moça? Ela tá rindo. Ainda bem que ela tá ali. Cuidado, amor, cuidado. Ela tá colocando, ela tá pegando a escada. Amor, ela tá pegando a escada, amor. É muito pesada, né? Quem sabe... Eu acho que pra carregar uma escada dessa... Nossa, como vocês foram parar em cima? Moça, a gente dormiu aqui no sótão. É que a gente gravou vídeo, por isso que a gente tá aqui em cima. Sendo que alguma coisa aconteceu, que alguém tirou essa escada daí. Amor, ajuda ela ali, amor. Pra quem a gente não sabe. É, quem é... Cuidado, moça, cuidado, quem é alto. Ai, eu não acredito, gente. Vamos descer, eu não acredito. Moça, muito obrigada, moça. Moça, é o seguinte, a senhora tem que encostar... Não, não, assim tá bom. ...na parede, não. Não, assim tá bom, assim tá bom. É, melhor. Não, não, assim tá bom. É, melhor. Não, é assim, tá bom. Então tá bom. Moça, espera só a gente descer um pouquinho, por favor. Vamos, criança, vamos. Não acredito. Um segundo, um segundo. Ai, eu não acredito, gente. Ai, eu não... A gente não conseguiu sair daqui, eu não tô nem acreditando. Cuidado, Mago, cuidado. Porque se ninguém viesse ajudar, a gente ficaria sem água, sem comida. A gente não teria como ficar aqui por muito tempo. Como é que eu deixo aqui? Cuidado, gente, cuidado, Mago. Deixa eu escutar a câmera, mamãe, pra senhora poder ajudar ele. Cuidado, meu filho. Por onde é que eu quiser? Eu tenho que pisar nesse... Eu vou te segurando. Só pra você ralar. Cuidado, Mago, não se corta de novo, não. Cuidado. Ô, Mago, todo ralado já. Já tá ficando ralado, né? Porque aqui é difícil. Vai, mamãe, a senhora consegue. Ai, gente. Ainda bem que alguém veio. Nossa, eu não tô nem acreditando nisso. Pronto? Desceu? Desceu. Filha, por favor, muito cuidado. Pega a câmera. Cuidado, Belinha. Me dá a bolsa. Ai, eu não tô nem acreditando. Deixa eu fechar aqui essa porta. Ai. Ai, como tá quente, senhor. Isso tá muito quente. Não, fecha isso, mamãe. Fecha essa porta aqui. Esse sótão tá estranho demais. Eu nunca mais vou entrar nesse sótão. Eu tô com muita apavorada. Vem, Belinha, vem, vem. Tô aqui, mamãe. Eu tô aqui. Ai, como esse chão tá quente, senhor. Tô muito... Ai. Ai, sério. Tá muito, muito, muito quente. Cuidado, gente. Cuidado. Amor, vai dar certo. A gente vai conseguir sair. Já posso descer. Ela ainda tá ali? Ainda não. Não, não. Espera pra descer com as crianças, que a gente tá todo mundo com muito medo. Gente, o Mago tá indo com... Tadio, ele ficou com muito medo. Com razão. A gente ficou muito assustado. Não, mas a gente tá salvo, porque a moça foi muito gentil. Mas quem prendeu a gente aqui? Será que essa pessoa vai fazer alguma coisa desse tipo de novo? Cabelinha. Não tô nem acreditando nisso, gente. E se essa mesma pessoa vier atrás da gente de novo? Mamãe. O que que ela quer? Mamãe. Machucou o braço. Calma, filho. Lá embaixo, a mamãe vê. Mamãe passa remédio aqui. Não tem como. A gente tá preso em cima do telão. Descer lá embaixo e a gente consegue resolver, Mago. Eu não tô nem acreditando que a gente vai conseguir sair daqui. Parece um sonho. Mamãe, me dá um pouco a câmera pra senhora poder conseguir ajudar todo mundo a descer. Vou ficar bem perto da parede. Gente, eu tô. Eu não tô nem acreditando. Gente, o Mago tá chorando aqui. Não, Mago, não chora. Ai, meu Deus. Vem, vem, vem. Calma, calma. Ele se machucou? É que ele tá assustado, né? Não, Mago, tá tudo bem. Calma, calma. Calma, vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Cuidado pra... Porque ele tá muito perto. Tá bom. Calma, Mago, vai ficar tudo bem. Deixa eu descer primeiro, deixa eu descer primeiro. Mago, você desce por último. Papai, você desce por último. Papai, desce por último. Tá tudo bem, Mago, tá tudo bem. Gente, vamos descer aqui agora. Gente, papai foi com o Mago. Na frente. O Mago tava muito nervoso, gente. O Mago começou a chorar. Eu não sei nem se era o braço dele. Eu não sei se ele realmente era só... Não, mas ele machucou mesmo o bracinho. Mas ele tava muito desesperado, Mago. E eu tô com medo. Com razão até... Gente, tô morrendo de calma. Vamos pegar, mamãe. Vamos pegar. Tô morrendo. Que desespero, ó. Que desespero demais. Eu nunca pensei que a gente fosse passar por uma coisa dessas. Gente, vou colocar vocês aqui pra gente conseguir conversar sobre o que aconteceu. Não, isso é muito sério. Olha, eu tô toda suada, minha filha. Tô angustiada. Porque alguma coisa muito grave aconteceu. Porque alguém realmente... Porque essa escada não saiu sozinha. Você viu que a moça falou mesmo que tava bem no cantinho. A moça já foi embora, a gente agradeceu a ela. Ela foi nossa salvadora, na verdade. Mas a maior que a gente tem que pensar. Tô toda me tremendo, gente. Porque alguma coisa muito sério aconteceu. Alguém tá atrás de pegar a gente. Ou de nos machucar. Ou alguém quer o nosso mal. Isso, é certeza. Porque alguém tentou nos deixar presos no telhado. Não tô nem acreditando em que saiu a ficha ainda. Você já pensou o que ia acontecer? Porque a gente ia ficar lá por horas, sem água, nesse calor, sem comida. E preso, porque não tinha ninguém. E a gente ficava gritando, gritando desesperado, gente. A gente ficaria preso ali. E ninguém... Agora, por favor, comentem o que você acha que tá acontecendo. Eu desculpa, eu tô muito nervosa, gente. Porque agora que eu acho, Felipe, depois que a gente chegou, tipo... Sabe, relaxou. Gente, clica no gostei. Porque se vocês estão com a gente, se vocês querem descobrir o que é que tá acontecendo. Mamãe, a gente tem que descobrir. Não é nem mais loucura. Não, comenta. Eu preciso muito. Será que... Eu tô achando, eu tô achando que a pessoa que tava morando... Que tinha alguém que mora no nosso sótão. E que agora essa pessoa tá ainda atrás da gente. Mas por que essa casa é nossa? Isso não faz sentido. Porque essa pessoa deve ser doida e ela deve ter achado que já que a gente saiu por 5 anos, agora a casa virou dele. Mas se ele achasse que a casa fosse dele, ele não tava morando no sótão dela. Eu não sei, mamãe. Você é naquele dia que ele sempre teve aquele sótão de esconderijo secreto? Até quando a gente morava aqui? Será? Não. A gente nunca escutava barulho. Um barulho estranho. A gente tem que prestar atenção pra poder ver se mais alguma coisa estranha acontece. Se alguma coisa estranha acontecer, a gente começa a gravar pra poder ter tudo. E vamos tomar mais cuidado do que nunca. Vamos ficar atentas a barulho. Fala, comentem o que é que vocês acham. E se você chegou aqui, escreve algum código secreto. Que código secreto dá certo, Bela? Preso. Preso. Gente, escreve pra gente poder saber que você chegou até aqui e tá acompanhando a gente. A gente se inscreve no canal pra vocês acompanharem tudo. Vai ser te passando o nosso diário pra poder ver se mais alguma coisa vai acontecer. Eu tô com muito medo. Porque isso que a pessoa fez foi muito sério. O que mais que eles vão fazer? Eu não acredito. Eu tô com medo. Tchau, gente. Tchau, gente.